58. Parts of the body. Partes do corpo. I am drawing a man. Eu desenho um homem. First the head. Primeiro a cabeça. The man is wearing a hat. O homem tem um chapéu. One cannot see the hair. Não se vê o cabelo. One cannot see the ears either. Também não se vêem as orelhas. One cannot see his back either. As costas também não se vêem. I am drawing the eyes and the mouth. Eu desenho os olhos e a boca. The man is dancing and laughing. O homem dança e ri. O homem tem um nariz comprido. He is carrying a cane in his hands. Ele tem uma bengala. He is also wearing a scarf around his neck. Ele também tem um cachecol no pescoço. It is winter and it is cold. É inverno e está frio. The arms are athletic. Os braços são fortes. As pernas também são fortes. As pernas também são fortes. O homem é de neve. He is neither wearing pants nor a coat. Ele não tem calças nem casaco. But the man is not freezing. Mas o homem não está com frio. He is a snowman. Ele é um boneco de neve. Ele é um boneco- Entertain. Ele é um boneco de neve. Ele é cauda de neve. Ele é um boneco de neve. Ele é do ar inverno.